O que é que eu faço à minha vida? Eu tenho que estar quieta. O que as ruedas não têm um nome. Eu quero sentir a luz do meu rosto. Ver que as luz desaparece sem uma trace. Eu quero tomar o seu lugar. O que as ruedas não têm um nome. 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 We beat and I'm blown by the wind, baby Float by the wind When I see love See our love turn to show us We beat and I'm blown by the wind Float by the wind When I go there And I'm blown by the wind It's all I can do Muito bem! Oi, Diogo! Olá! Olá! Como é que te chamas? Diogo Diogo, que idade tens, Diogo? Quarenta Diogo, tu tens quarenta anos! Epa, eu estou velho! Os truques! Eu estou velho! Tenho o truque para ser mais novo! Quais é que são? Podes dizer? Não, depois ficam todos novos e eu... Ah, pronto! Já não tenho vantagem, não é? Epá, disse só às meninas então! Ok! Olha, Diogo, muitos parabéns! Estás no The Voice Portugal e agora que comecem... as conversas! Não, deixa-me te dizer a primeira boa noite também! Ah, desculpa! Ah, desculpa, Láuria! Tenho que dizer que gosto muito da tua voz, gosto muito do teu timbre e eu vou gostar muito de voltar a ouvir, mesmo! Portanto, parabéns! Bem-vindo! Obrigado! Olha, Diogo, uma das coisas que mais me cativou em ti foi definitivamente o teu gravo! E olha, gostaria muito de ter-te na minha equipa, muito mesmo! E olha, bem-vindo ao The Voice! Está bom? Obrigado! Boa noite, Diogo! Boa noite! Olha, o que mais me encantou não foram só os graves! Foram os graves e os agudos! Desculpa, Lá Ancel, mas é verdade! Tu tens um registro vocal brutal! Eu acho que nunca tivemos um concorrente como tu aqui neste programa! Adorava poder trabalhar contigo e vai ser um prazer se tu vieste para a minha equipa! Obrigado! Vai, vamos lá saber agora! Tu dizes que é Ancelmo! Tu dizes que é Miquel! Agradeço imenso o feedback especialmente de vosso, que viraram as cadeiras! Eu vou ficar com o Miquel! Obrigado! Muito obrigado! É o que pensava que não fosse banho aqui para trás! Obrigado! Quem é que sabe? Quem é que sabe? O Miquel Carreira arrebata assim este talentoso motar para a sua equipa! É um grupo de talentos com muita variedade e que promete dar lugar!